Muito feliz, muito feliz Vendedor de sonhos Tenho a profissão viajante De caixeiro que traz na bagagem Repertório de vida e canções Que dia é esperança Mais teimoso que uma criança Eu invado os quartos, as salas As janelas e os corações Frases eu invento Elas voam sem rumo no vento Procurando lugar num momento Onde alguém também queira cantar Vendo os meus sonhos E em troca da fé ambulante Quero ter no final da viagem Um caminho de pedra feliz Tantos anos contando a história De amor ao lugar que nasci Tantos anos cantando meu tempo Minha gente de fé me sorri Tantos anos de voz nas estradas Tantos sonhos que eu já vivi Tantos sonhos que eu já vivi Vendo os meus sonhos Tantos sonhos que eu já vivi Tantos sonhos que eu já vivi Que nasci Tantos anos Cantando Meu tempo Minha gente De fé me sorri Tantos anos De voz Nas estradas Tantos sonhos Que eu já vivi Tantos anos De voz Nas estradas Tantos sonhos Que eu já vivi